As camisas são pelas, essas trompetas nunca perdem o fórego! Os ouvidos já estão para estourar, e os miólogos estão perdendo, Merodach! Faça alguma coisa, Merodach! Nós nem sabemos quem são os responsáveis, Majestade. Estamos de mãos atadas. Mãos nos ouvintes, você quer dizer? Nossos deuses não vão conseguir nos ouvir com essa barulheira toda. O quê? Eu disse que nossos deuses não vão conseguir... Pare com essa gritaria, Merodach! Faça-me acordar antes da hora com essa balborde e insana! Marek, mate quem está por trás desse barulho. Atrapalhou meu sono da beleza, isso é uma catástrofe. Seja ela quem for o responsável, corte fora sua cabeça. Sinto muito, minha rainha, mas não sabemos o que é, nem de onde vem. Mas eu garanto que o mesmo devolam quando descobrir. São os hebreus, Majestade. O quê? Os hebreus chegaram. Estão diante das muralhas. É tudo assim ou a Merodach? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Tudo em vão, Melodáque. O inimigo está nas nossas portas. Quisera eu entender as razões disso tudo, majestade. Mas as linhas da vida são escritas de forma misteriosa. Estou certo que nossos deuses não nos abandonarão. O que o inimigo está fazendo, Tibar? Para nos enlouquecer com esse som horrível. Eles apenas cercaram a muralha, majestade. Estão dando uma volta em torno dela, lá além disso. Então... Talvez eles nem cheguem a invadir Jericó. Se eu ouvir sua voz de novo, eu corto sua língua. O sacerdote tem razão no ponto. Os movimentos dos hebreus não pronunciam qualquer ataque. Ao menos hoje. Isso é bom. Isso é bom. Ao menos teremos tempo para pensar e para respirar. Não por muito tempo. Com Jericó seteada, ninguém poderá entrar ou sair. As mercadorias e alimentos não chegarão mais. Como diverti sua Alteza antes. Com os portões fechados, logo ficaremos desabastecidos. Era só o que faltava eu e minha rainha passarmos fome por causa dessa gente nojenta. É melhor nos precavermos, Tibar. Mande confiscar toda a água e comida da cidade. Vamos abastecer o palácio e garantir que a nobreza e o exército fiquem bem alimentados até nos livrarmos dessa gente, desses hebreus. Desconto ao povo, Majestade. Ficarão sem nada desde já. Essa gente já está acostumada a passar fome, Tibar. Mente o povo do que nós. Soldados, confisquem todo o alimento. Vamos! Vamos, soldados! Peguem tudo! Sim, as nossas muralhas são invencíveis, Kalesi. Eu sei. Mas eu não posso dizer o mesmo do nosso exército. Marek. Se de alguma forma os hebreus conseguirem entrar na cidade. Marek. E se esse deus sem rosto for mesmo capaz de tamanho milagre, Kalesi? Uma batalha corpo a corpo, nós estaremos em franca desvantagem. Ainda temos uma chance, meu esposo. A mensagem ao rei Durgal do reino de Ai. Se Durgal e seu exército vierem, iremos esmagar os hebreus. Sim. Seja mais positivo, Tibar. Eu não tenho dúvidas que meu velho e grande amigo Durgal está chegando para nos ajudar armado até os dentes. E quando os batalhões de ai chegarem e pegarem os hebreus pelas costas, nós vamos atacar pela frente. E a vitória será certa. Eu só quero lembrar que o arauto que sua Alteza mandou para levar a mensagem a Durgal ainda não voltou. Não acho isso estranho.